Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eis que chega quarta-feira, aquele dia tão esperado, onde tem episódio novo da série Sential Capaman. Se você é novo por aqui, saiba que todas as quartas-feiras, entre meio-dia e meio-dia e meia, tem vídeo novo no canal, aonde eu trago uma prévia de Sential Capaman para que você possa preparar o seu coração para o episódio que vai ao ar. Mas antes de trazer tudinho para você sobre esse episódio, eu vou pedir aquele like super especial nesse vídeo, que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu, muito obrigada! Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E hoje eu estou sempre bem ativa por lá, interagindo com vocês e trazendo fotos e vídeos de tudo que está rolando sobre o episódio que está no ar. Mas bora então falar sobre esse episódio que promete grandes decisões e escolhas. Como a gente viu, a Selim vai anunciar o casamento, deixando a Edo e o Sarkan bastante surpresos. E o noivo dela, nesse episódio, também vai estar mais envolvido com assuntos da empresa, deixando o Sarkan bastante aborrecido, preocupado e tem mais surpresa por aí. A Eda, com a sua impulsividade, também vai anunciar o casamento com o Sarkan, deixando até mesmo o Sarkan surpreso, sem entender nada. E esse anúncio do casamento vai deixar a mãe do Sarkan e a tia da Eda também chocados por esse anúncio tão inusitado, de uma hora para outra, esse anúncio de casamento. Fora isso, a gente vai ver o Sarkan bastante preocupado sobre os sentimentos da Eda. Isso eu já falei até nos vídeos anteriores. Ele está cada vez mais envolvido e ele se sente muito inseguro porque ele não acredita nos sentimentos dela. Ele vê ela toda hora falando sobre que está louca, que o contrato acabe. Então, ele se sente preocupado. Ele quer ela do lado, mas também não consegue demonstrar sentimentos. E a Eda, a mesma coisa, acreditando que o Sarkan não gosta dela, que ele está mais preocupado com a Selim, porque ele vai demonstrar essa preocupação com o casamento dela. Então, a gente não sabe se eles vão conseguir se entender, falar da mesma linguagem e entender que ambos têm um sentimento recíproco. Vamos ver se isso vai acontecer. E também tudo indica que um novo sócio vai entrar nesse episódio e as pessoas estão comentando que o Khan vai sair da série. Isso me surpreendeu bastante, já que era um personagem bastante relevante. Então, tem muita coisa para acontecer e esse episódio pode, de alguma forma, movimentar muito a série e a gente entender um pouquinho os rumos que a série vai tomar no futuro. Sobre a vó da Eda, muitas expectativas estão rolando. Já falei sobre ela aqui no canal. Só quero lembrar o pessoal que a foto que eu coloquei ali era ilustrativa, estava até na legenda, para que vocês pudessem entender e identificar isso. Por quê, pessoal? Porque ainda não tem uma atriz escolhida, escalada para fazer esse personagem. Então, eu escolhi uma foto de alguém que representasse poder, empoderamento, de como a gente imagina que seja a vó da Eda. Por isso que eu coloquei ali foto ilustrativa. Então, eu também só queria trazer essa informação, porque eu acho importante, algumas pessoas se confundiram. Então, eu achei importante também falar nesse vídeo aqui. Então, é isso, pessoal. Vamos preparar o nosso coração para fortes emoções. Lembrando que amanhã tem vídeo novo também no canal. Tudo também vai depender do horário que o episódio vai ser postado com legenda, porque vocês sabem que eu faço uma análise com todo carinho para trazer para vocês um conteúdo que seja realmente relevante, trazendo as minhas percepções e emoções enquanto eu assisto o episódio novo. Então, fiquem ligados. Quero agradecer mais uma vez a companhia, a parceria de cada um de vocês. E vamos lá no Instagram interagir, né? Trabalhar essa ansiedade juntos, que eu sei que tem muita gente ansiosa. Eu também estou com grandes expectativas, mas confesso para vocês que estou com os dois pezinhos no chão dessa vez, tá? Para não tombar como eu já tombei várias vezes, porque a gente às vezes tem uma expectativa alta, né? E as coisas não acontecem exatamente como a gente espera. E eu que sou uma romântica, como eu digo, incorrigível, né? Eu sempre espero que seja revelado, né? Grandes declarações, mas a gente sabe que é bem possível que não. Até pela personalidade do Sarkand, né? Ele está ainda se redescobrindo seus sentimentos. Então, é provável que ele não consiga se declarar, né? Até porque tem muita coisa para acontecer ainda na série. Então, vamos aguardar, vamos ter paciência, né? Trabalhar as nossas emoções. Tudo vai dar certo, pessoal. Então, é isso. Beijo grande no seu coração. E até breve. Tchau!